Belezinha, agora a gente começa galerinha, vamos lá galerinha, eu vou jogar Ultra Ball no Xernas, um pokémon lendário e você tem que deixar o like agora no vídeo, vamos lá, 3, 2, 1 e vem Xernas, vem Xernas, vem galera Fala, rapazada, beleza, ouve que sejam bem-vindos a mais um vídeo, e bom pessoal, hoje eu tô aqui com mais um vídeo de Pixelmon Dark galerinha E antes de começar o vídeo, eu vou mandar os salves pra vocês galerinha, mas se você quer receber os salves galera, você tem que deixar o like nos vídeos, sério, você tem que deixar os likes, porque se você não deixar like galera, você não vai participar aqui do salvezinho, beleza? Então meu, já deixa o botão de gostei aqui embaixo, eu tô esperando você deixar o botão de gostei, beleza? E aí você comenta, Wolf, me manda salve, porque daí se eu ver que você deixou o like e ver que você tá comentando em todos os vídeos, eu vou mandar um salve pra você aqui na série em vídeo, beleza? Então vamos lá galerinha, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos ver, primeiro aqui, ó, vamos lá, aqui, tô com o meu celular, o meu celular aberto aqui, vamos lá, o primeiro aqui é o Caduvas, Caduvas, um salve pra você meu querido, tamo junto, muito obrigado por deixar o like, é nóis meu querido, vamos lá pro próximo aqui, vamos ver aqui o próximo A Silvana, aqui ó, Silvana Speck, um beijo pra você minha querida, tamo junto, muito obrigado, e a última aqui é a Ana Helena, muito obrigado por vocês deixarem o like nos vídeos, eu sempre acompanho quem realmente deixa o like galerinha Então se vocês querem um salve, deixem o like aí, beleza? Isso daqui é um Mega Charizard? Não, é só um Charizard normal, e bom galerinha, eu entrei aqui no meu mundo agora há pouco, no mundo aqui do servidor do Pixelmon, né? E olha isso daqui, velho, olha essa estrutura que tá aqui no negócio, velho, o Trevor falou que tinha uma surpresa pra mim, eu acho que alguma coisa é relacionada a isso, né? Bom, tem um Gartomb aqui, tá, tem um baú aqui, vamos ver, vamos ver, vamos ver aqui, beleza Olá Wolf, sejam bem-vindos ao desafio Pokémon, vamos ver se você realmente conhece bastante sobre Pokémon, terão 3 desafios e cada um deles terá um prêmio, boa sorte Assinado Trevor, ai meu Deus do céu, tá Bom, galera, deu um pequeno bug aqui, um monte de coisa aconteceu, mas já tá tudo resolvido, beleza? Então vamos lá pra começar aqui o desafio do Trevor, né? Qual a fraga... a fraqueza? A fraqueza de cada Pokémon que está ali Um Charmander, um Squirtle e um Bubassauro Tá, a fraqueza do Charmander... Ah, galerinha, vamos fazer comigo então, vai Vocês vão fazer comigo esse quiz aqui pra ver se a gente conhece, belezinha? Então vamos lá, primeira resposta você já deixa aqui, ó Fraqueza do Charmander, fraqueza do Squirtle e fraqueza do Bubassauro Vamos ver se vocês conhecem também de Pokémon, né? Bom, a fraqueza do Charmander é meio óbvia, né, mano, que é a água, deixa eu pôr aqui A fraqueza do Squirtle, mano, já que ele é um Pokémon de água, é elétrico, né? E a fraqueza do Bubassauro, que é um Pokémon do tipo grama, né, é fogo Então eu acho que eu acertei, né? Acho que sim, ó, Charmander, água, fraqueza É... Bubassauro fogo e, é, Squirtle elétrico, trovão, essas coisas do tipo, tá ligado? Então eu acertei o meu prêmio agora, vamos ver Uou, uou, que legal Que legal, velho, caraca Legal, legal, legal Tá, beleza E agora, o próximo Qual lendário o Ash nunca encontrou no anime e nem nos filmes de Pokémon? Cara Ó, vamos lá, vamos lá, galera, pra segunda pergunta, vamos lá Eu quero todo mundo fazendo também agora aí nos comentários, beleza? Bom O Ash, ele já encontrou o Mewtwo, né? Porque eu acho que... Ai, meu Deus, um Xernias Ai, meu Deus do céu, aonde, aonde, aonde? Flourish Biome, meu Deus, eu já volto Já volto, Xernias Xernias, Xernias, Xernias Pera Flourish Biome Flourish Biome, calma Calma, ai, meu Deus do céu E agora? Eu continuo com o Quiz ou fico... Tento pegar o Xernias Ai, meu Deus do céu Ai, e agora? Ali, galerinha Ali ele, ali ele Ali ele, ali ele Calma, 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 calma Calma, beleza Peguei o Xerizade Tá, vamos lá Vamos tentar capturar ele Calma, calma Ele é um Pokémon bem forte, velho Ele é um Pokémon bem forte Eu não sei se eu vou conseguir capturar ele não, velho Calma Não mata um Hit, por favor Vai Não Beleza Dei bastante Dei bastante dano Dei bastante dano Ai, meu Deus Tá, calma, calma Muita calma nessa hora Vamos jogar meu Pokémon que é tanque, mano Vamos lá Beleza Beleza, não deu nada Ótimo Ótimo Mais um Belezinha Agora a gente começa, galerinha Vamos lá, galerinha Eu vou jogar a Ultra Ball no Xernias Um Pokémon lendário E você tem que deixar o like agora no vídeo Vamos lá Três Dois Um E vem, Xernias Vem, Xernias Vem, galera Mas deixa a sorte Deixa a sorte Deixa a sorte Deixa a sorte Ai, meu Deus Quebrou Quebrou Calma De novo Vamos, galerinha Vamos, galerinha Deixa o like Puxar a gente entrar Deixa o like Deixa o like, galera Vai, deixa o like Deixa o like Ai, meu Deus Broker Free Vai, galerinha Vai, galerinha Deixa o like 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 no vídeo Deixa o like no vídeo Vai, 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 vai Ai, Proker Free de novo Meu Deus do céu, vai Galerinha, vamos lá Vamos lá, galerinha, por favor, deixa o like Deixa o like, deixa o like, deixa o like Deixa o like, deixa o like, deixa o like Pegamos o lendário, pegamos o lendário Pegamos o lendário, pegamos o lendário Pegamos o lendário, meu Deus do céu Galera A gente pegou um lendário Sem Master Ball, velho Vocês acreditam nisso? Meu Deus Eu tô passando mal O que que tá acontecendo aqui? Spawnou outro Sharnes, como isso? Como isso? Spawnou outro Sharnes Como? Meu Deus Tô tomando o trambone ali fora Mas beleza, mano, spawnou outro Sharnes Spawnou outro, outro, outro Cadê? 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 Calma, 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 calma Ah, mano, eu não vou capturar esse outro, velho Eu não vou conseguir capturar dois, tá ligado? É muito difícil É muito difícil mesmo Caraca, tio Eu consegui capturar um Pokémon lendário Sem Master Ball Fazia muito tempo que eu não fazia uma coisa dessa, velho Caraca Caraca, mano, eu acho que eu vou continuar ali os meus negócios, velho Vou continuar ali o quizinho, tudo mais, bonitinho E no final eu mostro pra vocês o Sharnes Pode ser, galerinha? Vamos lá, vamos lá, velho, vamos lá Vamos continuar aqui o nosso quiz, mano Caraca, agora eu fiquei feliz, hein, velho Caraca Beleza Qual Pokémon o Ash nunca encontrou no anime nem no filme? Bom, o Celebi ele já encontrou, eu lembro disso E o Mewtwo também Porque teve aquele filme que o Ash vira pedra E o Pikachu começa a chorar Que o Mewtwo controlava os Pokémons do mal Eu acho que todo mundo já viu esse filme Como é que vocês já viram? Porque, mano, aquele filme eu chorei demais, demais, demais E, meu, o Raikou eu nunca lembro Tipo assim, eu não lembro de ter visto o Raikou, tá ligado? Então eu acho que eu vou de Raikou Opa O que tá escrito aqui? Correto! Boa! Ah, Hurricane, legal, 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 legal Beleza, mano, beleza Da hora, da hora, da hora E agora o último, velho, beleza Qual Pokémon pode ser considerado o Pokémon atual mais forte do Ash? Caraca Agora vocês me pegaram, hein, velho Agora você me pegou, hein, Trevinho Qual você acha que é o Pokémon mais forte atual do Ash, galerinha? O Infernape, o Gliscor ou o Greninja, velho? Bom O Gliscor é um Pokémon muito forte, né, velho? Só que... Ah, e o Infernape também, mano O Infernape, depois que ele evoluiu do Monferno pro Infernape Ele só perdeu, acho que, tipo, uma batalha, tá ligado? Mas o Greninja, velho Ele é um Pokémon muito forte, tá ligado? E a gente tem que levar em consideração que ele consegue usar o Ash Greninja, tá ligado? Então eu acho que eu vou de Greninja, velho Eu acho que eu vou de Greninja Ai, meu Deus Será que eu tô indo certo? Será que eu tô indo certo? Opa! Vamos ver? Acertou! Ele me deu uma Master Ball Ele me deu uma Master Ball Caraca Mano Ele me deu uma Master Ball Só isso, tá ligado? Deixa eu guardar minhas coisas aqui dentro Só isso, ele me deu uma Master Ball Um pack de Ultra Ball E uma Master Ball E eu consegui capturar um Shernus, velho Vocês tem noção disso? Mano Mano Como que ele tinha uma Master Ball? Caraca Ou ele só fez pro desafio também, né? Pode ser Não sei Não sei Vamos ver aqui Cadê o nosso queridinho aqui? O Shernus E aqui esse outro Pokémon que eu peguei Quando eu tava fazendo coisas offline, tá ligado? Vamos ver eles dois aqui Deixa eu realar eles E agora é a hora de ver o Shernus Vamos ver o Shernus Ele é... Ele é Quirk É Ele não é bom Mas também não é ruim, tá ligado? Ele dá pra brincar Dá pra brincar com ele Dá pra... Dá pra... Legal, legal, legal E esse daqui, vamos ver Ele é Bold, cara Ele é um Pokémon do tipo dragão, velho Dragão e normal Dá de brincar também, né, mano? Porque ele é level 83 também Se eu achar um... Um carinha que troca lá, tá ligado? Os ataques Ele acha que ele pode ficar bom, entendeu? Mas, galerinha, velho Foi muito legal o episódio de hoje Sério Eu curti demais, velho Demais, demais, demais mesmo Mano, a gente conseguiu Master Ball Por causa do desafio do Trevor A gente conseguiu muita coisa da hora E o que que ficou ali? O que que é isso daqui? Calma aí Ai, que legal, mano Eu acho aquela mega evolução Daquele Pokémon, velho Caraca, calma, calma, calma Ah, eu não vou conseguir alcançar ele, velho Também não vou muito atrás também não, velho Caraca, mano Mas, beleza, né, velho Consegui uma Master Ball Porque, mano Agora eu tenho que utilizar essa Master Ball Com sabedoria, galerinha Então, velho Eu espero que vocês tenham curtido Se curtiu, sabe Deixa o seu like Se inscreve no canal E também ativa o sininho, beleza? Então eu vou indo nessa Valeu, falou e tchau!